Salve rapaziadinha, a KM na voz novamente, falei que ia voltar com tudo com os conteúdos de trollagem E rapaziada, o vídeo de ontem que deu super bom né mano, ontem o vídeo explodiu rapaziada Ai caraca, a tropinha comentando, ai KM, você é doido de ter trollado a menina, trolei mesmo troca, trolei Tá ligado, toda minha parceira, e se mostrar eu vou trollar mais vezes, certo? Dependendo de qualquer situação, minha parceira trolo mesmo, e eu tô com meu parceiro aqui, Morty rapaziada Vocês falaram pro Morty, Morty, anda mais com a KM, vira mais cachorrão, cafajeste Então hoje vai ser o primeiro conteúdo diferenciado que eu vou tá gravando com o Morty Eu e ele vamos dar ensina da Nath, mansão Quem não sabe quem é a Nath? É a coroa, a moradora mais velha da casa, tá ligado né Morty? Fala aí um pouco sobre ela, entendeu? Se ela é mais velha, ela é muito mais experiente, então rapaziada Apesar que eu sou um ano mais velho que ela, só um ano mais novo né É a mãe, Morty? É a sua mãe E tropa, eu vou tentar entrar na mente dela, pra ela ficar comigo com o Morty E se ela quer ver, bai? E se ela aceitar, rapaziada? Aí, viado, é vapo? É vapo? Será que ela vai aceitar, rapaziada? Se ela gruda o Morty, não, primeiro tem que grudar eu e depois você, parte Você não vai pegar essa babada, não, irmão Ah, é seu primeiro Então, não sei o que vai acontecer nesse vídeo, rapaziada O bagulho é o seguinte Vou mandar mensagem pra ela, colar aqui no quarto Ela vai ter ensinado, nunca chamou pra cá, rapaziada E quando ela chegar, eu to alto esse vídeo E já deixa likezão que eu tô de volta E lembrando, família Não esquece de conferir 11 horas da manhã no canal da Mansão Porque eu levei a Duda Eu levei a Thaís E a Branquinha, tá ligado? Na praia, porque era aniversário do Morty Mano, as meninas tumultuou com o Morty O Morty beijou as meninas, conheceu outras desconhecidas Mano, o vídeo ficou insano Pra ver o link da descrição Mansão Space Funk E é nóis, rapaziada Confere lá aqui o vidinho Meu Deus do céu Tá ligado? Vou trazer mais o meu dia a dia lá E aqui vai vir a estrolagem Vambora Tá brisando, irmão Você nem escovou o dente, né? Você tá no mau bapho, irmão Você tá no mau bapho, cara Você tá no mau bapho, irmão Papo reto Eu comprei Listerine Eu falei usar Listerine, irmão O bagulho nem é em feixe, não, irmão A menina é capaz da menina nem querer Com esse cheiro que você tá, mano Toma esses dente, parça Você comeu o que, irmão? Você tá no mau bapho, você tá no mau bapho, irmão Irmão, pega o Listerine lá, parça Você escoveu, irmão Ó, fala que você vai lá na boca, irmão Ó, pacuete, se ela falar de bapho, mano Calma aí, parça Calma aí Eu já falei, irmão E aí, moça, suave? Bem, você? Nossa, eu tô caindo de sol Eu posso te chamar de você uma hora da matina aí? É, eu tava dormindo É que você tava fazendo nada da vida minha, mãe Eu falei, ah, eu te mandei a minha Ai, eu tava dormindo, mãe E aí? Nossa Já saiu a segunda temporada? Tô vendo agora, mano Na sintonia? Sintonia E era pra ter saído, o baluco fala que pra sair nunca sai Mano, mas deixa eu ver Você parece ter um papo aqui, tá ligado? Mas caso não, eu vou ser morte aqui, tá ligado? A situação é o seguinte, né? Eu tô ligado que Eu tô ligado que você sempre teve uma caidinha por mim Só que você nunca já assumiu, tá ligado? Eu? Ah, não sei Boatos, boatos me falam, entendeu? Aí eu falei, por que não hoje? Esse horário é esse da madruga, né? Não, não, não Ô, Márcio, vamos prestar atenção aqui, irmão Depois você vai assistir o desenho Dá um pause aí, faz no bagulho É a segunda? Nossa, eu tô ansiosa É a primeira, né? Ah, é, também Aí eu tava assim Quem te falou isso? Que eu tô... Mano, ninguém vem te falar O Morte mesmo falou Mas eu não tô me falando Só pelo olhar, né? Você acha que ela vai dar pra quebra, Márcio? Eu falei, eu não vejo isso Olha, Márcio Ai, meu quarto é do lado do seu quarto Claro que eu venho que tu dá Mas eu nunca vi isso, tá ligado? E, tipo, descobri agora Pra mim você me via como um filho, tá ligado? Ah, mas você tem, cara? Mano, eu tenho 26 anos 26? E quantos anos que eu tenho? 27 Tá, eu tive ele com o anjo Ah, eu tenho o maior respeito pela senhora Ah, eu vou embora Não, 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 tô brincando É que, tipo assim, como você é um ano mais velho que eu Eu tava pensando assim, situação, tá ligado? Tá o Morte aqui do lado, né? Morte, tá ligado? Morte, ele tá começando a prender Você vai, assim, ciclona? Não, é que eu era de mim, moleque Eu tava ciclonado Você vai, assim? Eu tava ciclonado Você vai, assim, assim Ciclonado Ele coloca a camisa dentro da calça Ai, meu olho Que susto Que coisa? Que coisa? Eu achei que ele ia ficar pelado Nossa, que cheio de negócio Morte, mexerica agora, irmão No bagulho de papo Me tá desmolando aqui, irmão Mexerica na situação dessa Você acha que vai dar ruim, não? Por quê? Que situação? Situação que eu vou entrar na ponta aí Que o Morte só inventa A gente tinha um palo Não, não, não Não, não, não Não, não, não Aí, tá dando calor Quer que eu te ajude? Ai, eu tô ficando Ai, meus filhos É que ele fala que você cola no guarda-roupa na parede? É Nossa, eu vi uns três lá, hein? Minhas filhas Não Eu falo, nossa, os aparelhos tem o que eles vão, irmão Todos os meninos fazem isso De colar os cintos na parede Você vê como eu vou me ajeitar aqui O Morte tinha que ser espaço, né? Por que você não, você fica no seu quarto sempre? Você não, né? O Morte é que nem meu cachorro Como é que toda vez, velho? O Morte nunca tá sozinho Você queria o quê? Que eu não vou ficar sozinha aqui no Morte? Não, eu só tô falando Ah, mas então, o papo foi o seguinte Eu deixei sozinho aí Eu deixo É, não O Morte é o seguinte, você tá ligado? Que o Morte foi parceiro das antigas Desde a época de São Paulo Dos últimos material de Viela Tipo, esse Morte sempre foi meio que acanhado Pro lado de mim Mas ele é um moleque desenrolado Só que ele não é que nem eu, tá ligado? Desenrolado Mas ele é um pouco acanhado Não sei se você entendeu Não Eu é um cara meio que travado, tá ligado? Porque então, o Morte é um cara... Ah, isso daí nem eu tô O Morte é um Morte Entendeu? Só que até então eu falei Irmão, você tá no meu time, certo? Então eu vou te ajudar nessa fita Olha, eu vou te chamar logo a coroa Porque a mina já tem uma... Quem é coroa? Mano, você sabe que eu tô todo respeito com você Assim, ó, entendeu? Foi, irmão Eu tenho tudo respeito com você Aí eu falei Por que não, ela é uma pessoa mais madura Uma pessoa mais madura, tá ligado? Olha aqui, ó Qual seria a chance de ir na isso? Eu só tenho uma bagunça Eu não vou te chamar O que foi? Mano, eu vou pegar uma coroa É dele, mãe Então... O que você acha? É experiente, né, mas a Bacinho? Ah, não tá bom, não? E você? Eu, você e o Morte É? O que você não aguenta? Você tá me trocando Ah, mano, eu tô me trocando Cadê a câmera? Não tem câmera aqui, né? Você costuma colocar ali E pior que ela é experiente Toda ela já fez Entendeu, mano? Eu? Eu já fiz experiente Já sabe, mas... Já porque eu tenho 27 anos Você já fez isso? Ó, mano Você, você nasve de 5 anos, entendeu? Um ano? Independente Deve ser um mês Você já fez isso? O que? Dois homens e uma mulher? O que? Isso que você vai pegar Na primeira vez Eu tô querendo fazer agora Aí você vai pegar o Morte também? Não, tipo Na vez eu vou pegar você, entendeu? Aí o Morte pega você Vai ser dupla Vai ser dupla Catucação Esquecendo o que eu Eu não falo O que é pesado, né? O circo aí embaixo, galera Tenta tipo assim, ó Você engasa E ele, tipo, sei lá E aí ele vai atrás de você Não, você, né? Como? O que é um sinal? O que é um sinal? Para! Para, gente! Você está com o curtir Você está tenso? Você quer uma massagem? Eu tô morrendo de sol Você deu pra dar uma massagem aí em você? Você tá meia... Que tensa? O que você vai querer? Você sabe o que vai estar querendo, né Morte? Amorte, ajuda aí eu também, Morte Você acha que o Morte dá conta de alguma coisa? ''Calma'' Ele tá agredindo dele, Morne? Fala aí, Morne Quero comer mexerica Em vez de ele trocar o de aula da hora com você né Tocar em você, fazer um bug de aula Eu vou jogar mexerica aí Se você é o maior que estás a ficar, vou pegar uma banana Morne Tô comendo na boca E aí, Morty? Muito feliz! Ai, Kiko, Karim, tudo sonhando! E aí, Morty, rola ou não rola? Que rola que é? A gente vai falar em ela, não. Mas, Morty, tá com vocês dois juntos? Eu fico com só. Com só! Mano, você vai perder mais dois espaços brincando. Aguentar não é questão de querer. Então, mas elas vai fazer você querer, entendeu? E aí, Morty, me adivinha nos diálogos também, parceiro. Eu sozinho, quando eu tava assim. Ah, eu falei o Getinho que tá querendo você, não, Morty? Já puxa aí, Morty. Fala o que você queria falar pra ela, mano. Você ia até comer tudo comigo, já. Nossa, não. Eu tô aqui. Já manda a carta aí, Morty. Deixa eu te levar pro banheiro. Você tá calma. Com banheiro? Eu também queria ir com ele. Não, mas no banheiro ali, mano. Você conquista as meninas assim. Você ia ficar assim no vaso e ia só... Nossa, você ia quebrar o vaso. Nossa, mal gosto. Você faz isso nas meninas? Você chega nelas e fala assim. Não. Você quer tacar o peruco. Vai lá, tira o papo reto. Não põe a mão no cabrão, não te arrepia. Calma, vem cá. Já tá em casa. Já tá em casa. Já tá em casa. Ó, vamos tomar uma beboinha no ar, não? Sabe beber a profundidade da sua garganta? Você cai a minha senhada, né? Não, não sou não. Só por você. Por que tu tá indo? Não sei. Já pegou a mansão inteira. Quem pegou a mansão inteira? Você. O que que você tá tirando a roupa? Tá dando calor. Não posso? Não, mas a hora tá queimada. Não posso? Ai, eu vou embora. Tu com a senhora não tá fazendo nem conversa com vocês. Pensa no bicho, tem a cinturinha não. Cara, eu não fui de analisar não, hein? Mas panela aberta vai se me dar uma porra. Que foi, mano? Vem cá, mano. Não fica brava. Tô falando com todo respeito aí, tá ligado a senhora? Que a senhora. Ai, eu tô ficando brava. Mas aí, não vou. Não uma geração mais constrangida. Mas aí, hoje tu vai querer sentar na minha? Com um só, eu vou querer. Tira e empolpar. Caraca, mano. Vamos fazer o seguinte, outros vídeos. Então vamos lá no banheiro que eu vou ver quem é melhor pra eu querer. Como assim? Eu quero comer. Não, vamos dar revezão, então vamos dar revezão, irmão. É, eu quero ver o tamanho. Vamos dar revezão, Marti. Ficou uma cota, ficou uma cota também um tempo. A gente tira um tempo, um pau limpa, se você não quer os dois. Ah, vai um pegar. Eu, depois do outro pegar? Mas deve usar a sacola, vai pegar a caixa aí. O negócio da sacola. Gente, vocês estão falando sério? Faz dois meses que eu tô aqui sem pegar ninguém. Vocês vão dar uma proposta de dinheiro. Então, logo vai perder, logo. Viu, tá ligado? Ó, Marti. Eu quero o S de neon. Entendeu? Eu, Marti, vou tirar o Joaquim Po. Quem ganhar é o primeiro. Mas o que é Joaquim Po? 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 Vai empocar? É Joaquim Po. É Joaquim Po. É Joaquim Po. Não, mentira. Vocês calam. Vocês fazem isso com todas as mulheres? Não, não, não. Vocês fazem isso com todas as mulheres? Não, não, não. Calma aí, calma aí, vai. Com todas as mulheres. Ixi! Não, não, mano. Pegar a roupa do mochão. Dois a dois. Não, mas papo é. Não vou nem querer três. Vamos, vamos. Ah! Só para o dinheiro. Um monte? É admirado, pô. Quanto vocês vão pagar por isso? Um real. Um real. Mas tá em moral, mano. Ô, Morty, pega na cintura dela, mano. Deve ser incrível dela, não. Ai, meu Deus. Não sei se eu tô fazendo isso, não. Sério mesmo. Eita. Deixa a porta aí, Morty. Eu quero primeiro analisar. Aí, engasga. Mãe, pera. Deixa que eu tire o salão. Claro. Tinho, mano. Que agressivo. Morde de novo. Eita. Olha o cabelo. Uma hora depois. Nossa, que assim não. Nossa, que assim não. Não, até soeira, não. Você acredita? Até que ele me surpreendeu. Ah, não, é de 10 minutos. Você acha que eu não vou aguentar o carro? Não, eu tô caçada já. Não, mano. Mas é o seguinte, vamos lá, vamos dar a hora. Gente, isso morre aqui. Ah, não dá. Pelo amor de Deus, eu tô perdendo. Gente, eu tô aqui. Nossa, que legal. Por que, mano? Não dá muito. Mas tu me dá voa melhor. E você não. Mas vocês não deixam nem o descansado dela. Vem cá, você vai descansar na madeira. É o que? Vamos ver se o Morty vai ganhar do KM. Vamos ver. Eu quero analisar também. Dois mil anos depois. Nossa. Calma aí, rapaz. Que que é isso? Mas aí, você gostou? Saiu os cílios dela, cara. Nossa, mas eu tirou os cílios dela. Ai, tirou. Vamos te falar, a gente te falar. Quer dormir com nós hoje não? Que? Não, mano, então vamos dormir já. É, mano. O que você acha? O que você acha? Dá uma boa. Aí amanhã eu levanto aqui. Dá nada. Sai com seis dois daqui. Fica suado, tá suado. Desliga alguma agulha aí, mãe. Não, mãe. Deixe aquele coxinho no meu nome. Então, ele vai deitar no coxinho. Não, o cara está aqui, ó. Você é no meio e o monte fica na ponta. É, eu não vou dormir. Vai, dormi sim que já está cansado. Ah, tá bom. Vai nessa. Segundo round. Já se prepara, então. Visericórdia. Segundo round. Vai, mãe. Desliga aqui aí. Eita. 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 Agora vai bem. Vamos caçar a metade agora. Eita, não. Agora vai do monte. O 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 monte. Parabéns. Nossa, agora sim. Eu gosto de escuro. Eita. Tchau, tchau.